Tchau ragazzi da internet, como state? E aí pessoal da internet, tudo bom com vocês? Eu comecei esse vídeo em italiano, porque hoje a gente vai falar sobre um filme italiano na Netflix que é o filme L'Homo Senza Gravita, o Homem Sem Gravidade Mas antes eu queria saber se você já é inscrito aqui no canal se você chegou nesse vídeo por acaso, meu nome é Caco Caruso e no meu canal eu falo sobre cinema, sobre série e sobre muito conteúdo da Netflix se você gosta desse conteúdo, eu tenho certeza que você vai curtir o meu canal também aproveita pra me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram lá no Instagram tem um quadro sobre notícias no mundo do cinema e você sempre vai ficar por dentro aí dessa sétima arte pra quem não sabe, eu fiz dois anos de italiano na minha faculdade e eu gosto muito da língua e eu também me interesso muito por filmes italianos e quando eu fiquei sabendo que a Netflix ia lançar um filme italiano com uma premissa ali bem interessante, eu fiquei bem curioso pra ver esse filme antes eu queria falar que essa minha crítica aqui não tem spoiler, pode ficar tranquilo mas pra você que assistiu também é interessante, porque eu vou apontar alguns pontos que de repente você não percebeu e também vou deixar a minha opinião O Homem Sem Gravidade é um filme dirigido pelo Marco Bonfante ele começa contando a história de uma mulher que tá dando à luz, ela tá grávida e aí ela chega no hospital, chegando lá elas fazem o parto dela e aí descobrem que esse menino que ela deu à luz, ele não tem gravidade ele simplesmente flutua, inclusive a cena que ela tá dando à luz a ele é bem interessante ele tá preso unicamente ao cordão umbilical, então ele fica flutuando, é uma cena bem legal e esse menino que é o Oscar, ele é criado pela avó e pela mãe dele e elas adaptam a casa inteira pra ele poder conviver ali elas colocam coisas acolchoadas no teto ali pra ele ter uma comodidade só que o único problema é que elas são bem conservadoras, principalmente a avó dele e proíbe que ele saia na rua porque elas acham que ninguém tá preparado ainda pra ver esse poder que ele tem de não ter gravidade e de flutuar já adianto que o filme não explica o porquê que ele flutua, o porquê que ele não tem gravidade isso não é nenhum momento discutido ali e a gente simplesmente acompanha a história desse menino que na infância ele ficava trancado em casa, não tinha amigos ficava ali assistindo os filmes do Batman, que era o herói favorito dele e isso tudo muda quando ele faz uma amizade ali com a Agatha do qual se torna a melhor amiga dele e acaba descobrindo esse segredo que ele tem só que o tempo passa e muitas coisas vão acontecendo e a gente vai acompanhando as fases mais importantes da vida dessa pessoa e daí o filme vai se dividindo em várias partes e a gente vai acompanhando por pedaços e eu acho que é aí que o filme talvez erre um pouco eu acho que a parte ali da infância do Oscar é muito interessante porque mostra da perspectiva de uma criança em ter uma habilidade que ninguém tem e ele se privar disso, de uma coisa que nem é culpa dele e eu percebi uma delicadeza ali do diretor em transparecer isso pra gente em ver uma inocência da criança, em pensar em que ele não tá fazendo nada demais ele simplesmente flutua e aí isso impede que ele conviva com as outras pessoas só que conforme o filme vai passando a gente vai vendo a vida dessa pessoa desse menino que se torna um homem e ele se torna um homem ali bem infantilizado eu diria até mesmo ingênuo talvez pela super proteção da mãe e da avó e aí mais ou menos no segundo ato ele se mostra pras pessoas como um homem extraordinário ele é chamado dessa forma e aí ele tem que lidar ali com a ganância ele tem que lidar com o dinheiro e toda essa sujeira da sociedade capitalista e daí por não ter ganância, por ser tão ingênuo ele não se sente à vontade nesse mundo tão explorador ali e aí a gente vai vendo as decisões do Oscar em como ele vai lidar ali com essa fama eu diria que o Homem Sem Gravidade é um filme de herói despretensioso e a gente teve uma obra bem recente que também fala de super heróis só que muda completamente ali o universo que é a série The Boys né que a gente fala de um grupo ali de super heróis que não são exatamente como a gente pensa que são eles são malvados e tal nesse caso é diferente, o Oscar não é malvado mas a gente vê um super herói com habilidade né um super poder de uma forma ali diferente do que a gente tá acostumado a ver e eu até entendo isso que o diretor quis passar né só que eu acho que o filme ele tenta nos contar duas histórias ao mesmo tempo de um lado a gente tem o drama do Oscar em lidar com essa ingenuidade e também tem o drama dele com a Agatha né que é a amiga dele de infância do qual ele era apaixonado também então a gente vê, acompanha toda essa parte dele e também tem essa sujeira aí da mídia e de um assessor que ele tem que tenta explorar ele ao máximo e aí tenta mudar ele e fazer ele ser uma pessoa que ele não é então a gente acompanha esses dois núcleos ali que o tempo inteiro vão colidindo um com o outro eu acho que o ponto mais negativo foi quando a gente tá realmente se acostumando com a fase do personagem ela muda muito bruscamente por exemplo, a gente tá vendo o Oscar ali quando criança e quando a gente tá se acostumando aí vai, pula pra ele já adulto né e isso é em questão de segundos claro que tem uma transição ali bem interessante até pra demonstrar a mudança desses personagens mas eu achei que foi muito brusco e bem repentino fora que o final também eu achei que eles não souberam fazer não souberam terminar muito bem esse final e aí colocaram algo ali que talvez se a gente parar né se a gente colocar na realidade talvez isso não aconteceria né eu não vou falar aqui porque é um spoiler mas eu acho que o final foi um pouco ali desleixado entretanto eu sei que eu tô falando aqui pontos negativos do filme mas eu acho que é um filme bem interessante não é de todo ruim eu acho que mostra a perspectiva de uma pessoa que não tem maldade no coração de uma pessoa ingênua em que não se corrompe né que o dinheiro não transforma ela e que por acaso tem uma habilidade que é flutuar fora que é muito interessante a gente ver a cultura de um outro país né eu sempre reforço aqui que é muito importante a gente assistir filmes que não sejam de Hollywood que não sejam dos Estados Unidos é muito legal a gente ver filme europeu filme asiático, filme africano filme brasileiro aqui e também da América do Sul e eu sempre tento trazer filmes aqui que fogem desse convencional claro que eu também falo dos filmes de grande expressão mas é muito legal ver esses filmes ganhando espaço na Netflix então no geral eu recomendo esse filme eu acho que é um filme legal, é interessante não é dos melhores, o roteiro também não é dos melhores mas eu acho que ele alcança ali o objetivo que é nos entreter e mostrar e contar a história de um personagem ali do começo ao fim agora eu quero saber de você pra você que já assistiu você gostou desse filme? comenta aí embaixo se você não assistiu, fala se você ficou com vontade de assistir esse filme lembrando que tem vídeo aqui toda terça, quinta e domingo se você gostou desse vídeo, deixa o like e também compartilha com seus amigos aí que gostam desse conteúdo e até a próxima tchau!